Música Você conhece a alimentação vegana? É uma opção para quem não quer comer nada de origem animal. Aqui na feira do pequeno produtor do STJ, esse tipo de alimentação existe há 3 anos. Essa coxinha, por exemplo, ela é feita de jaca. Não entendeu? Então, vem comigo para a cozinha da Sinara. A Sinara começou o empreendimento na feira do STJ. E graças ao sucesso, ela conseguiu montar um negócio. E hoje, tem essa loja e uma cozinha com funcionários. Mas manter tudo isso não é sinônimo de moleza, né Sinara? Conta um pouco para mim quais são os desafios para manter tudo isso. Bom, os desafios são inúmeros. Dentre eles, a busca pelos orgânicos, né? Que é a prioridade aqui na nossa cozinha. Ingredientes, alguns são inusitados, vêm de outro estado. A especialização é para atender vegetarianos, veganos e também pessoas com intolerância à lactose e glúten. Além disso, a filosofia vegana busca eliminar as formas de exploração do reino animal. É uma maneira sustentável de se viver. O veganismo é sinônimo de sustentabilidade, pois os produtos de origem animal consomem bilhões de litros de água na sua produção. Então, o veganismo é sustentável na raiz. E para quem pensa que comida vegana não tem gosto, está enganado. O que a gente pensa ser insubstituível na cozinha, tem alternativas inusitadas e deliciosas que são de abrir o apetite. Ah, e lembra da curiosa coxinha de jaca? Então, ela é feita da jaca verde desfiada, que misturada com alguns temperos e especiarias, ganha sabor original, suficiente para sustentar um lanche. Agora, que você já conhece o trabalho da Sinara, sabe que pode se alimentar bem, com saúde e, claro, muito sabor. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri